Vai treinador, vem treinador e você vira e mexe ali improvisado na lateral esquerda, né? Mas o mais importante é, de repente, nesse momento, ter uma oportunidade de poder mostrar o seu trabalho mais uma vez, seja improvisado ou não? Com certeza, né? A gente tá no período de adaptação, vem treinador, sai treinador, isso dificulta bastante o nosso trabalho, a gente não tá tendo uma continuidade no trabalho, mas tô feliz por estar jogando e espero aí no próximo jogo fazer uma boa atuação. Ô Lucas, você já passou pela sua cabeça, principalmente agora, de novo, na lateral esquerda, mudar de posição, porque a lateral é um lugar carente, né? Até no futebol brasileiro. Com certeza, é um lugar carente mesmo. Mas só que meu lugar é no meio-campo mesmo, de volante, faço a minha posição ali bem e lateral, eu vou quando me obrigam, né? Mais ou menos assim, porque minha posição é no meio, mas tô muito feliz de jogar na lateral, tô jogando, a gente tá no período de adaptação, quando eu venho falando, as situações não estão vindo tão bem, mas estamos focados aí no próximo jogo, viemos trabalhando e vamos com tudo aí lá pro Recife. Especificamente sobre essa situação de ter que atuar na lateral esquerda, como é que tem sido a conversa com o Marcelo? Ele fala que não é momentâneo, de repente no futuro você vai ter uma oportunidade na sua, o que ele pede pra você especificamente? Ele pede pra mim trabalhar bastante, não é uma posição que eu vinha jogando, venho trabalhando bastante pra não ter falhas, porque é um local ali na lateral que é muito difícil de jogar, eu não vinha jogando, jogo dois jogos consecutivos, esse é o meu terceiro jogo consecutivo, espero estar bem melhor, as oportunidades virão no meio, na lateral, o importante é trabalhar, porque vai vir a oportunidade. Ô Lucas, muitos colegas seus, jogadores, falaram que essa primeira vitória com o Marcelo Oliveira tá próxima de acontecer, você vê assim também o que tá faltando aí pro Galo conseguir sair com três pontos nessa fase difícil que o time vai passando? Ah, com certeza, a gente vem de desfalques, né, isso é muito, dá um prejuízo pra gente bastante ali no meio campo, o Casares, todo mundo ali que dá armação tá machucado, na seleção, então dificulta bastante, e a adaptação também no treinador, mas o importante é que nos dois jogos que empatamos saímos na frente, e isso prova que pelo menos o time tá produzindo, e agora é focar, trabalhar, que as oportunidades virão ali na frente, é finalizar bem pra garantir a vitória. Até que ponto esse começo ruim no Campeonato Brasileiro, só com uma vitória em cinco jogos, exerce uma pressão sobre vocês, atletas? Ah, a gente tá num clube grande, né, a gente tem que sempre vencer, né, isso não pode entrar na nossa cabeça de empatar, jogar fora de casa e pensar só no empate, até perder, a gente tem que ganhar dentro como fora de casa, é Atlético Mineiro, é o objetivo nosso de ser campeão, e temos de pensar, é adaptar ao máximo ao professor Marcelo, e jogar lá contra o esporte, buscar os três pontos. Lucas, você falou de um jeito, assim, que a sua posição é no meio, né, o que que te impede? Por que que você não gostaria de ficar, de virar a lateral esquerda? Porque a minha formação foi no meio, né, então eu jogava de lateral quando o professor optava por mim na lateral, e muitas das vezes eu começava no meio e ia pra lateral, mas é uma posição que é boa de jogar também na lateral, é, eu tenho que trabalhar mais, pra não ter falhas ali, como eu disse, é uma adaptação, e agora é pensar no próximo jogo com o esporte, pra fazer uma boa atuação na lateral aí, e o time vier bem, pra conquistar os três pontos. Você não me respondeu. O que que me impede? É. Acho que nada, né, porque trabalho bastante, e se for pra me jogar de lateral, é, isso é só Deus pode dizer, né, com decorrer aí de treinador vir, outro treinador, eu jogar bem, é, agora eu tô focado é, é, é no, lá, no jogo lá em Recife, pra buscarmos os três pontos, que é muito importante pra gente, a vitória agora, pra dar confiança ao time, pro clássico. Lucas, a gente viu ali no treino agora, o Marcelo cobrando muito, chute a gol, do pessoal falando, tem que chutar a gol, porque senão não faz gol. E no jogo contra o Fluminense, o Atlético chutou pouco a gol, você foi um dos poucos que arriscou ali no segundo tempo, até obrigou o Cavalier a fazer uma defesa difícil em dois tempos. Você acha que falta mesmo isso, essas finalizações de fora da área mesmo, o time arriscar mais pra tentar fazer esse gol? Falta, porque, como eu disse, é, como nossos jogadores de criação estão na Copa América, uns estão machucados, e fica difícil, né, ter infiltrado de bola, é, uma opção a mais é a chute fora da área, aproximar bastante ali dentro da área, e tentar fazer um bom chute aí pra conquistar o gol. É, o Marcelo tá certo de tentar chutar de fora da área, porque o nosso time não vem chutando bastante, a gente vem criando, a gente tem que chutar mais, e isso pode ser o a mais ali contra o esporte. E o Atlético é o clube que mais perde chances, né, cria muito, mas perde chances no Campeonato Brasileiro. O que falta aí pra botar o pé na forma aí, botar, empurrar a bola pra dentro? Trabalhar, né, trabalhar a finalização no dia a dia ali, porque a oportunidade vai vir, sendo patacante, lateral, volante, todo mundo tem chance de finalizar, e é focar pra fazer o gol e sair desse marasmo aí, que conquistaram a vitória. Você falou aí de chutar pro gol, você tem um bom chute de fora da área, até arriscou no último jogo contra o Fluminense, mas não sei se é instrução, você tá ficando mais também, não tá vindo tanto pro ataque. Ah, com certeza. É igual eu te falei, é um período de adaptação, né, não vamos arriscar muito, prefiro fazer a minha ali tranquila, pra não expor o time, e subir na boa, porque é a oportunidade que a gente vai ter, né, e de finalizar eu também, todos vão ter, a gente trabalhar bastante pra conquistar os três pontos do esporte, porque é muito importante pra gente.